Quer dizer, bom dia a todos, chacareense e também o Vale Paraíba, também que está assistindo a TV Câmara, viu? Gostaria que já colocasse um vídeo lá do Jardim Marquês, por favor. Luciano, você esteve na Câmara Municipal me procurando e disse que o Jardim Marquês aqui é complicado. E eu estou nessa data de hoje aqui para ver as condições que os moradores passam nesse bairro de Jardim Marquês. E você disse para mim que você paga a PTU, né? Você paga a PTU e também na porta da sua casa não tem nada pronto. A gente está vendo aqui os buracos enormes. Não tem condições de passar carro nenhum nesse lugar aqui. E até na porta da sua casa também dá desse jeito. Então vamos acompanhar até na porta da sua casa. Esse aqui que é o buraco. Mas não é só essa rua que está esse buraco, né? Em geral. Vários buracos. Aqui está um buraco muito grande aqui, ó. O carro não consegue passar aqui nesse lugar aqui. Essa aqui é a manilha. Está aparecendo. Essa manilha aqui já está aparecendo aqui. De rede pluvial, já está aparecendo. Essa aqui é da rede pluvial que vai para lá, né? Isso. Vamos lá. E aqui é a sua casa, né? É, aqui é a minha casa. Aí você disse para mim que tem dois filhos, você tem? Tenho três filhos. Três filhos. E aí quando precisa você sair, assim, por exemplo, ficar doente, uma pessoa não consegue atravessar o carro para lá. Não consegue atravessar o carro para lá. É. E você está construindo, né? Estou construindo. Aí quando vem trazer o material, tem que sair daqui, pular isso aqui para ir lá na sua casa levar o material. Para acessar a minha casa, levar o material, eu tenho que pular esse buraco toda vez. Toda vez tem que pular isso aqui. Toda vez. Então, esse aqui é o buraco da sua casa? Você estava falando para mim que é da sua altura o buraco, né? É. Então, cuidado aí, entra aí. Cuidado com o buraco, você vai infundar de uma vez o buraco. Aqui é o buraco na porta da minha casa. Da quase da sua altura esse buraco aí. E aí você estava falando para mim que você paga IPTU certinho, né? Certinho. Certinho. E no loteamento, que vocês compraram loteamento aqui, você disse para mim que já compraram incluído com asfalto. É, compraram incluído com toda a infraestrutura. Você tem todos os documentos. Iluminação, tem todos os documentos. E aí você paga o IPTU, pelo menos a prefeitura fizesse alguma coisa, se ela não pode se faltar, se é o loteamento que vai se faltar, ela tem para ele dar manutenção na rua. Pelo menos a manutenção. E quanto tempo tem esse buraco aí? Esse buraco aqui já tem um ano, na verdade. Inclusive eu já fotografei esse buraco aqui, você não estava aqui na época, que eu vim e fotografei esse buraco. Estava mais maior do que estava agora. E aqui só vai afundando, agora com a chuva. É. E você está dizendo para mim, Marcos, que você mora na mesma rua, né? Mesma rua. E a sua casa também é a mesma coisa. Mesma situação. Hora deixar que daqui a pouquinho nós vamos lá na sua casa ver as condições também que você passa. Que não é você que passa, seis, dois, que é morador. Todos os moradores aqui do Jardim Marquês estão passando essas condições aqui no Jardim Marquês. Ana Paula, você mora nessa residência aqui? Moro. E quando você sai assim para ir no médico, assim, precisa de uma ambulância, como é que você atravessa aqui para atravessar? Não tem jeito, né? Não tem jeito. Não tem jeito. A ambulância também não encosta lá na sua residência. Caminhão de material também não consegue descarregar nada mais aqui. Aí você tem que deixar aqui na rua para atravessar, pegar na mão e levar lá. É, tem que atravessar assim, o caminhão areia não conseguiu, teve que colocar, encher ali para passar. E você paga a PTU certinho, vocês pagam a PTU. Pagamos tudo, até de 2004. Até de 2004 estão pagando a PTU. Tinha nem comprado aqui ainda, paguei tudo. E quando vocês compraram isso aqui, foi para o dono do loteamento fazer o, no contrato, para ele fazer asfalto? Está tudo escrito lá, já vem incluído, né? Vem incluído já. Vem. Não tem condições de fazer nada aqui. Tem que colocar uma tábua para atravessar. Tem que colocar uma tábua aqui para atravessar. Tá. Tenta atravessar para mim, ver se consegue atravessar. Você tem que ter uma ajuda de algum vizinho para atravessar? Com dois não dá para atravessar sozinha. É, dá uma força para ela aí, irmão. Ajudar, o vizinho tem que ajudar. Nossa, fica difícil mesmo aqui no Jardim Marquês. O problema é que essas mulheres passam aqui no Jardim Marquês. É precário em frente da casa dos moradores do Jardim Marquês. Tem razão de todos os moradores reclamarem as condições. Falta, falta de consciência do dono do loteamento. Se ele vendeu o loteamento para asfaltar, ele tinha que ter asfaltado. Mas o incrível que acontece no Jardim Marquês é que a rua não tem iluminação também. É outra faia que já existe aqui da Bandeirante. A Bandeirante já tinha que colocar aqui, pelo menos, uns postes aqui. Porque eles não têm iluminação pública aqui nessa rua do Jardim Marquês. Aqui no bairro do Jardim Marquês e na cidade de Jacarei. Isso aí nota para vocês verem que estão todas as ruas do Jardim Marquês daquele jeito lá. Aí estão passando algumas casas ali também, que a gente fez essa filmagem, fizeram essa filmagem para a gente lá. Estive terça-feira lá. Todas as casas, não tem jeito do morador sair. É engraçado. Em Jacarei, tem uma coisa em Jacarei. Você não pode... Morador da cidade de Jacarei tem que pagar pedágio ali também, tem que pagar alguém para ajudar o morador a sair de casa. Pelo amor de Deus, a prefeitura deveria ter consciência. Aqui em Jacarei está presente cidade sem lei. O dono do loteamento fez o loteamento e sumiu e o prefeito não vai atrás. Que coisa, é? Parece Jacarei não tem lei na cidade. Pelo amor de Deus. Tem três liberadores e também tem prefeitura que poderia correr atrás do dono loteamento. Isso aí passa a faltar o Jardim Marquês. Agora eu quero mostrar aqui vazamento de esgoto na Avenida dos Migrantes próximo ao açougue do Mineiro. Data 25 de 11 de 2014. Tirei lá ontem. Por favor, mostra essa foto aqui. O povo não aguenta mais o mau cheiro lá. Uma rede de esgoto que está vazando lá. Fazia dia que estava vazando. Essa também é outra foto. Só que é engraçado, gente. Nós temos uma subprefeitura. Tem quem correr atrás. Eu sou prefeito aqui lá. Eu acho que o subprefeito foi mandado para o Parque Minha Lua para ver o bairro. Porque só para ficar dentro da subprefeitura não adianta. Dentro da subprefeitura tem que correr o bairro. Tem carro lá para isso. Tem mais funcionário. A Raimundo não é serviço de vereador naquele bairro. Mas estou tirando foto e mostrando aqui. Na rua Dom Sanche, lá no bairro, no bairro Parque dos Príncipes, data 25 de 12 de 2014, também esse vazamento que está lá. Está vendo? Liga, liga, sai o telefone. Ele não toca, toca, mas ninguém atende no 0800. Esse é lá no Parque dos Príncipes. Faz dia que está vazando. Essa foto também era lá do Parque dos Príncipes. Também. Eu quero dizer a vocês que tem muito vizinho bom na cidade de Jacarei. Tem muita gente boa na cidade de Jacarei. Sabe por quê? Eu estava tirando essa foto e aqui é um bueiro. Nessa rua também. Rua Dom Sanche, bairro Parque dos Príncipes, data 25 de 12 de 2014. Essa foto aqui que vocês estão vendo. E essa aqui é a moradora Debra. E ela fica varrendo todo dia essa rua. Os moradores falaram. Todo dia não ganha nada. Então, ela pediu para a prefeitura, quiser contratar ela para limpar as ruas do Parque dos Príncipes, ela está sem emprego mesmo. Ela pode também ser uma funcionária da prefeitura. Porque se no Parque dos Príncipes não tem barredor de rua, eles pagam PTU, pagam a taxa de lixo, eles pagam tudo certinho lá. Por que não pode me contratar aí? Ela está trabalhando gratuito. Ela falou, pode mostrar, né, vereador? Todos santos dias. Eu varro essa rua para o bueiro não ficar entupido. E põe num saquinho prático e coloca lá. Não sei quem vai pegar. Certo? Ela é a Debra do Parque dos Príncipes. Ela diz, prefeito, contrata eu, estou sem emprego. Por que já não tem barredor mesmo? Por que não pode pagar o celular para ela? Para ela limpar. Agora eu fico pensativo, porque um bairro, igual o Parque dos Príncipes, não tem um barredor de rua. Por que será? Lá no bairro clandestino, eles pagaram asfalto, eles pagam PTU, pagam a taxa de lixo. Tudo eles pagam. Por favor. É a hora. Ela pediu, por favor, contrata eu, estou precisando de emprego, prefeito. Esse recado está dado para a Prefeitura. Contrata ela, ela também precisa. E está trabalhando gratuito para a Prefeitura. Muito obrigado. Volto na hora da liderança.